Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta sexta-feira E junto ao Salmo 62 nós rezamos Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro De vossas asas a sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta Esta é uma certeza de fé Chegamos à noite E estamos guardados por Deus É Ele quem nos sustenta Que nos concede a força necessária A mão de Deus está conosco Pois é a segurança maior em todas as tribulações Iniciemos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São João Capítulo 3 Versículos de 7 a 10 Filhinhos, que ninguém vos engane Quem pratica a justiça é justo Assim como ele é justo Aquele que pratica o pecado é do diabo Porque o diabo é pecador desde o princípio Para isto é que o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Todo aquele que nasceu de Deus Não vive em pecado Pois a semente de Deus permanece nele E não pode viver pecando Pois nasceu de Deus Nisto se manifestam os filhos de Deus E os filhos do diabo Quem não pratica a justiça Não vem de Deus E quem não ama o seu irmão Também não Palavra do Senhor Graças a Deus Esta leitura termina dizendo Dos filhos de Deus e os filhos do diabo Os filhos de Deus são aqueles que Praticam a justiça E esta justiça No sentido de que Dom vindo de Deus Que possibilitou a pessoa A viver nos mandamentos de Deus Agora, São João fala Que são filhos do diabo Aqueles que optaram pelo pecado E foram enganados pelo diabo Lembremos aqui Que desde o Jardim do Éden Ele é o pai da mentira E engana a humanidade Apresentando o pecado Como se fosse um bem É um presente Que vem com um embrulho muito bonito Porém dentro dele é vazio Isto é o pecado Você se ilude Pensa que ali Vai encontrar Toda a felicidade Todos os prazeres Que vai encontrar ali A satisfação De todos os anseios interiores Porém depois descobre Que é vazio Que era uma mentira Por isso então Os que optam pelo pecado Estão optando por aquele Que é o pai da mentira O pai da ilusão E nós queremos permanecer Na verdade Com Jesus Cristo Ele é a verdade maior Para a nossa vida Por isso Desde o dia do nosso batismo Nós estamos mergulhados No mistério de Cristo Somos filhos de Deus E fomos criados para o céu Por mais que na nossa vida Nós possamos pecar Mas nós queremos lutar Fortes contra toda esta Realidade de pecado E quanto mais Eu viver na graça de Deus E nas virtudes Menos espaço Para o pecado haverá Quanto mais o meu coração É inteiro de Deus Menos espaço haverá Para dividi-lo Com o pecado E com as obras Da injustiça Peçamos nesta noite Que o Espírito Santo Nos conduza E nos ilumine A escolhermos sempre Por Jesus E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós Esta noite Boa noite Minha Mãe Nesta sexta-feira Unidos na mansidão Do coração de Jesus E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Dar-vos graças E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém